Olá pessoal, meu nome é Luma E hoje eu vou chamar o Hug Às três da manhã do espelho Nossa, que medo O que será que vai acontecer? Quer saber? Fica comigo e assista o vídeo Aproveitem e deixem seu like E se inscrevam no canal Luma, Luma Pessoal, já é quase três horas da manhã Olha aqui, gente, já é três da manhã Vamos chamar o Hug Então Ai, tô com medo Hug, 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 hug Ué, nem aconteceu nada Eu vou voltar a dormir Vocês ouviram? Ai, tô com medo Olá, o que é que quer? Oh, que gostoso Acho que eu vou pegar um ver Eu vou pegar um ver Eu vou pegar um ver Pai Pai Tô com medo Onde que você tá? Tô com medo Onde que você tá? Pai Vocês estão ouvindo isso, gente? Gente Ai, porque eu fui chamar o Hug Ai, agora tá acontecendo muitas coisas estranhas Tô com medo Meu pai, meu pai sumiu Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo O que é isso? Nunca chamo hoje aqui às 3 da manhã Eu tô com muito medo, gente Eu tô com muito medo, mas o meu Eu tô com muito medo, gente Eu tô com muito medo, gente Eu não vou? Eu tô com muito medo, gente Ele vai! Obrigado.